Deus, o que o Senhor colocou na tua vida, você vai passar pra ele e pra ele Comece a balançar a mão dele, bem devagarinho assim E comece a profetizar, na verdade, diga, receba a tua vitória Diga, receba o teu milagre hoje, diga, receba essa porta que vai se abrir ainda esse ano, vai Profetiza, vai, diga, recebe essa assinatura que ainda desce do trono Ainda esse ano, vai, balança, balança Diga a turma, aposta a tua vitória hoje Pega, recebe, recebe, receba A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Ainda nesse ano O meu Deus vai te exaltar Só quem acredita salta o grito da vitória A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar Quando a roda gigante do meu Deus girar Quem estiver embaixo em cima vai ficar Quando a roda gigante começar a se mexer O crente orgulhoso vai começar a descer Vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Eu tô profetizando que meu Deus vai exaltar A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te exaltar Deus te escolheu no meio dessa multidão Achou graça, Deus olho te guardou no coração Não seja tão rebelde, volte a se converter Pois a roda gigante a qualquer hora vai descer Ela vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Ainda nesse ano a vitória vai chegar A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Quem pode levantar a mão e dar glória pra Jesus aí A roda vai girar A roda vai girar A roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Eu profetizo que Deus vai te exaltar A roda gigante tem um tempo pra ficar Pra entrar nessa roda o preço tem que pagar Deus é o controlador e Ele vai te controlar Cuidado com a tua vida quando a roda girar A roda vai girar A roda vai girar Oh glória Olha que a roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano que Deus vai te avançar Olha meu Deus abençoar O meu Deus vai exaltar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar A roda vai girar Esse é o ano da tua virada Quem é o maior no reino do meu Deus Será que é o pastor ou o pregador ou será eu? Quem é o maior no reino do meu Deus Será que é o pastor ou o pregador ou será eu? Vamos descer do pedestal Para nós a esperança Pra ser o maior do reino Tem que ser como criança Tem que ser Tem que ser como criança Tem que ser Tem que ser Tem que ser A roda vai girar É sem pecado, sem maldade, sem astuces, sem rancor Sem ódio no coração tem que ser cheio de amor Sem falsidade, inocente tem que liberar perdão Pra ser o maior do reino tem que amar o teu irmão Tem que amar Tem que amar o teu irmão Tem que amar Tem que amar o teu irmão Tem que amar Tem que amar o teu irmão Olha pra ser o maior do reino tem que amar Quem é o maior do reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pecador, será eu? Quem é o maior do reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pecador, será eu? Ou desce nesse pedestal para ti a esperança Pra ser o maior do reino tem que ser como criança Tem que ser o quê? Tem que ser como criança Tem que ser Tem que ser como criança Olha pra ser o maior do reino tem que ser Olha pra ser o maior do reino não pode ser exaltado Ignorante, enganador, alguém que perdeu o teu amor Tem que ser manso e humilde, ser pequeno pro senhor Pra ser o maior do reino tem que ser adorador Cadê o adorador, cadê o adorador? Levanta a mão, levanta a mão adorador Tem que ser adorador Olha pra ser o maior do reino, tem que ser adorador Quem é maior do reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador? Será eu? Quem é maior do reino do meu Deus? Será que é o pastor, é o pregador? Será eu? Como descendo pedestal, para nós a esperança Pra ser o maior do reino, tem que ser como criança Tem que ser como criança Tem que ser o que? Olha pra ser o maior do reino, tem que ser Olha pra ser o maior do reino, não pode ser fofoqueiro Tem que ser linguarudo, fala mal do mundo inteiro Assassino de irmão, tem espírito de cair Tá fingindo ser amigo, pra dar pra você e a mim Quem é maior? Olha, será que é o pastor, é o pregador? Será eu? Quem é maior do reino do meu Deus? Quem é maior do reino do meu Deus? É o pastor, é o pregador? Será eu? Desce nesse pedestal, paradigma da esperança Pra ser o maior do reino, tem que ser como criança Tem que ser o que? Tem que ser como criança Tem que ser Tem que ser como criança Levante a mão Levante a mão que eu vou profetizar Levante as mãos que eu vou profetizar Levante a mão que eu vou profetizar Que enquanto você tá aqui Jesus vai dentro do seu lar Tá indo lá Dentro do seu lar Tá indo lá Tá visitando alguém lá Tá visitando, tá curando Tá tocando, libertando, transformando Jesus tá visitando alguém Tá visitando, tá visitando Ele tá indo lá agora Enquanto você tá adorando a Deus aqui Ele começou a visitar alguém na tua casa Agora, 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 agora Ele visita agora Ele visita agora Jesus visita Jesus visita Jesus visita Olha a visita Olha a visita Ele visita Ele visita Ele visita, visita, visita Ele se dá Jesus tá visitando, Jesus tá visitando Enquanto você tá aqui, adore a ele que ele vai lá Tá indo lá, tá indo no... Deixa eu levar a minha ralaçaia Deixa eu ver quem torce, glória a Deus, deixa eu ver Deixa eu ver quem torce, lindo, estranha Abre a boca, tá indo lá, tá indo no teu lado, tá lá Tá desmanchando a macumba lá pro seu lar Jesus tá desmanchando a buchaia Levante a mão, dá glória a Deus Enquanto tu dá glória, o Senhor visita os teus Isso aqui é muito forte, ó Ó, escuta Levante as mãos, dá glória a Deus Enquanto tu dá glória, o Senhor visita os teus Visita a tua casa, visita a tua família Visita teus parentes, visita a tua filha Visita teu marido, visita teu irmão Olha o farão, olha o farão, olha o farão, olha o farão, olha o farão Abre essa boca e dá glória a Deus aí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tá indo lá, tá indo lá, tá indo lá, tá indo, tá indo, tá indo Olhe minha raçaraia, é da enxobria, fórmia, pélia, ura, marraia Deixa eu ver quem torce glória Eu posso convidar ele pra entrar Apóstolo Wilke, a presença de Deus aqui é notória Desde o início, desde o início desse culto Quando a presença de Deus ali, ela entra, ela regozija, ela alegra, ela transforma Ela cura, porque ele é o Deus que trabalha na multiforme De várias as formas Nosso Deus nunca trabalha só de uma forma Ele trabalha de várias formas E ele já está operando aqui de várias formas No louvor dos jovens, dos músicos Na palavra, no testemunho Alguém tá sendo tocado aqui em alguma hora do culto E tem alguém agora também, se não tocar exatamente agora Só que eu vou convidar o Jesus pra entrar aqui no nosso meio Como forma de um grande general de guerra Quando ele entra como general de guerra Ele entra quebrando bruxaria, feitiçaria Dando espátulos de demônio Repreendendo pombagira, macum, petiça Ele entra arrebentando tudo Ele entra expulsando o mal O mal tem que sair por terra Porque o general entra quebrando Quando eu disser Entra general de guerra Ele vai entrar pelo meio da igreja Você vai sentir um arrepio Você vai sentir um toque muito forte De forma que Se você bebeu alguma coisa enfeitiçada Se você comeu alguma coisa oferecida A Maria Padilha, ao Zé Feliz, da Chu Caveira A pombagira Vai botar pra fora agora Levante a mão bem alta Diga Jesus Aqui está a minha mão Coloca fogo na minha mão Aonde houver o mal Que ele saia por completo Diga E eu que não tenho o mal Jesus Me batiza Me renova Me enche Eu quero sair daqui hoje Completamente bêbado Da sua glória Você quer? Então coloque a mãozinha na sua cabeça Senhor A partir de agora A tua cabeça tem fogo Olha quem vem entrando No meio da igreja É o general de guerra Vai entrar nessa peleja Olha quem está chegando E destruindo todo o mal É Jesus O glorioso Poderoso General Entra general Passa general Desce general Me vai quebrar Pega, pega, pega Pega poder Pega poder Pega o som Pega poder Pega poder Pega poder Pega poder Pega poder Eita general Passa general Desce general Me vai quebrando Todo o mal Eita general Ali no Deus A igreja Sinta a presença Do general Eita general Eita general Passa general Desce general Desce general E vai quebrando Todo o mal Então general Aqui no meio da igreja Soldado de Cristo Vai começar a ter O general Está passando No meio da mocidade Passa general Passa general Ele está passando É do conjunto Das irmão Passa general Passa general Ele está passando Em cima do ministério Passa general Vai lá Vai lá Vai lá Abre a porta Da glória Olha aqui Passa general Passa general Desce general Vai destruindo Todo o mal Entra general Passa general Desce general 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 Olha a presença Do general Alabara Subneira Sabe Puxa o fole Davidson A pomba gira Está caindo Por terra Sinta a presença Sinta a presença De Jesus Sinta a presença Alá 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 Abre a boca Da glória Abre essa boca Da glória Abre essa boca Da glória Abre essa boca Da glória Bate continência Para o general Ele está aqui Ele está destruindo Vai pra fora Põe pra fora Na culpa Põe pra fora Põe pra fora No pediço Põe pra fora Alá, 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 alá Deixa Deus tomar Deixa Deus tomar Deixa Jesus te usar Deixa Jesus te tomar Elébia, dobe, achope Obe na raia, o come, negada, meu de bom Nossa, general Nossa, general Olha a presença Levante a mão, levante a mão Na barriga Tem gente vomitando ali, ó Esse mal vai sair por completo As dores na coluna vão sumir As dores na barriga vão desaparecer Meu Deus, tá tocando agora em você Tá desmanchando a obra do Rerê Tá desmanchando a obra do... A dor de cabeça vai desaparecer Vai desaparecer de você Toca nela agora, varão Toca nela agora, varão Toca nele agora 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 Toca nela agora, varão Sinta, 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 varão eu se fosse você aproveitava porque tem um vaso de azeite sobrevoando sobre toda a igreja aproveite para se revestir do poder porque o que vem por aí para contra-atacar você é pesado mas quem tiver forte revestido vai bater em você e vai voltar mas quem tiver fraquinho vai tocar em você e você vai cair mas o meu Deus vai te encher meu Deus vai te revestir não adianta tu fugir o meu Senhor te encherá o azeite descerá o azeite descerá na tua vida hoje Ele vai transportar Ele vai transportar receba azeite de Deus aqui agora eu vou descer, posso descer, posso levante a mão para receber azeite azeite, só quem quer azeite? assim como Moisés repartiu com 70 eu reparto com você também do espírito de renovo um são dobrada aqui está sobre Elias quem quer? aqui estava a mesma vai descer azeite recebe azeite agora quem quer? quem quer? quem quer? quem quer? quem quer? anda e leva a cataca recebe azeite agora agora recebe azeite agora 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 não se preocupe não que é jesus trabalhando ai 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 Jesus falar desse casal, o casal de Deus, o sábado. É sábado, é sábado, é sábado. Azeite, azeite, azeite. Olha o azeite, olha o azeite. Fogo, 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 fogo. Azeite, 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 azeite. Esse era o poder, poder. Azeite, azeite. Agora! Azeite, receba o poder. Agora, meu Deus, vai dançar nesse ponto. Azeite, 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 azeite. Azeite, azeite. Pega, 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 pega. Deixa Deus tomar Deixa Deus te tomar Deixa Jesus te tomar Deixa Deus tomar Deixa Deus tomar Você vai dar glória Ou vai ficar calado Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre essa boca pra adorar Você aí na internet Recebe a unção de Deus Aonde você estiver na internet Receba Agora 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 Mas a farinha da panela não acabará E o azeite da botija não vai te faltar Alimenta o corpo é neito leito E o pouquinho que tu tem Deus abutir Vem cá Deus vai Vai receber um salmo Deus vai Deus vai Vem cá Deus Vem pra cá Segura a safona dele Pega a safona Olha Jesus libertando o povo aí Olha lá Olha o que Deus tá fazendo aí apóstolo Gente liberta Macumba sendo quebrada Gente sendo cheia Essa é a igreja do Avivá É a igreja do Avivá Pode colocar essa moça de pé Pode levantar ela Deixa Jesus com ela Ainda vou cumprir O que eu te prometi naquele lugar Não acabou e tu não vai terminar Eu vou soprar Eu vou soprar Eu te chamei Eu te colhi Eu te chamei Eu te colhi E de mentes Comente a blessa Eu te mando E calé Tu teve que escolher E teve que sair A decisão foi muito difícil Doeu, doeu Parece que não ia dar Mas o Senhor te separou E te disse Eu vou te usar Eu vou te usar O deserto não te mata E não te matará O deserto só te prepara Para coisas maiores, meu filho O deserto não te para Tu verás Hoje eu desço na tua vida Como revestimento Te prepara Para receber Nas pernas Nas costas Nos braços Eu desço Com armadura Na tua vida Agora eu quero dar Quem vai te segurar Pega o som dobrada Pega o som dobrada Pega o som dobrada Pega o som dobrada Olha o som dobrada Dobrada, 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 dobrada Dobrada Olha o som dobrada Uramada, taxa, rava Anapa, antropia, comanácia Levanta a mão Para receber de Deus Agora 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 Cima o poder 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 Poder, 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 poder Cima o poder Poder, 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 poder Olha o poder aí Olha o poder Que negócio sério, igreja Olha que aqui não é lugar de passear Esse lugar é santo É lugar de adorar Aqui na chope Você vem pra sua diversão Essa igreja aqui é santo É casa de oração É casa É casa É casa É casa de oração Esse lugar é casa É casa É casa É casa É casa Esse lugar é casa É casa É casa É casa É casa de oração Esse lugar é casa Aleluia Eu acho que vou vir nessa vigília Ele é Ele é Ele é Ele é o grande Ele é o Senhor Ele é o Jesus O rei O eu sou Ele é a raiz De jacé A semente da mulher Aquele que foi Que é e sempre será O Senhor do Senhor O único digno De aplauso De glória De aleluia De ser honrado De ser aplaudido Ele é o único Que merece aplauso Glória Louvore A ele a honra A ele a glória Maravilha Se você tem o seu assento Procure ele Aleluia Bota aqui Esse pulpo está aqui Cante-me fácil Eu não vou demorar Eita glória Pentei a costalzinha Até o tutano Água Aleluia Isso irmão Não é proibido Da glória não Não é proibido dizer aleluia não Não é proibido Para falar em mistério não Jesus te batizou Foi para isso mesmo Foi para falar Oh glória Aleluia Coisa linda Quem me espera ainda por 15 minutos Hã? Jesus Até uma hora Glória Aleluia Quem trouxe a Bíblia Diga amém Pegue ela por favor Oh aleluia Jude Vamos abrir a Bíblia No evangelho de Lucas Capítulo 7 Versículo de número 11 Isso Segura um pouquinho irmã Para a gente pregar um pouquinho a palavra Já já a gente continua Glória a Deus Evangelho de Lucas Capítulo 7 Versículo 11 Procure por favor Glória a Jesus Glória a Jesus Quem encontrou o texto Diga amém Versículo 11 Versículo 11 Do capítulo 7 Aconteceu Pouco depois Ir ele A cidade Chamada Naim E com ele Iam muitos Dos seus discípulos E uma grande Multidão E quando chegou Perto da porta Da cidade Eis que levavam Um defunto Filho único De sua mãe Que era viúva E com ela ia Uma grande Multidão Da cidade E vendo-a O Senhor Moveu-se De íntima Compaixão Por ela E disse-lhe Não chores E chegando Se tocou O esquife E os que o levavam Pararam E disse Jovem Eu te digo Levanta-te E o defunto Assentou-se E começou a falar E entregou-o a sua mãe E de todos Se apoderou O temor E glorificavam A Deus Dizendo O grande profeta Se levantou Entre nós E Deus Visitou O seu povo E correu dele Esta fama Por toda A judéia E por toda A terra Circunvizinha E você diz Amém O amém Está meio fraco Parece que esse amém Está meio com fome Diga amém Aí sim Disfarçaram muito bem Graças a Deus Serei muito rápido Nesta palavra Mas porém Creio Eu Que o Senhor Falará com você Naquilo que você Precisa ouvir Através Da palavra De Deus Quem quer ouvir Diga amém Amém A história Vai falar sobre O filho Da viúva de Naim A epígrafe do texto Não vai falar Da cidade De Naim Não vai falar Da viúva Mas a história É sobre o filho Da viúva Que morava Na cidade De Naim A cidade De Naim Não é muito Famosa Não é muito Conhecida Ela é pequena A cidade De Naim Não tem Muitos recursos Não tem Ninguém Famoso Que mora lá E não é Um lugar Turístico Onde as pessoas Querem passar Se não me engano É a única vez Que a Bíblia Vai falar Dessa cidade Chamada Naim E na cidade De Naim Está acontecendo Um velório Ou melhor Um cortejo Fúnebre Uma mãe Chorando muito Está saindo Da cidade E arrudeada Uma multidão Que também Está chorando Porque o seu filho Único Estava morto Logo depois Que o seu marido Também morre Agora o seu filho Único Também morre E o que será Dessa mulher O que vai ser Dessa mulher Já que no tempo As viúvas Totalmente Eram Desonradas Ninguém ajudava Era para ajudar Mas quase Ninguém ajudava E ela agora Vai passar A ter uma situação Da vida dela Da qual Ela vai se preocupar Porque vai viver De que? O que vai sustentar Essa mulher Quem vai sustentar Essa mulher? Quem vai ajudar Essa mulher? Mas ela está chorando Não é nem por isso Mas é porque A família dela Acabou O marido se foi E agora O seu amor maior O seu filho Também se foi Ela chora Porque ela está Sozinha Ela está chorando Porque ela Não tem mais O filho Não tem o esposo E não tem ninguém Da família dela Ela está desolada Decepcionada E está indo devagar Enterrar o seu filho Enterrar o seu sonho Enterrar o seu futuro Enterrar a sua família E junto dela E junto dela Uma multidão De negativos Uma multidão De alguém que Só sabe chorar Ou se tiver alguém Para falar com ela Está falando Bate no ombro dela Dizendo A vida É assim mesmo Nasce E morre Acostume-se Ela é para você Aceitar isso Em vez disso Ajudar Atrapalha Não traz esperança Nenhuma Você já viu Quando alguém Da nossa família Parte E alguém Vem tentar Consolar Vai tentar Procurar uma palavra Eles dizem Não chore E a gente chora mais É melhor não dizer nada Só dar um abraço Só diga Estou com você Estou aqui contigo Quer ajudar Diga Estou contigo Estou orando por você Só dê um abraço Não tenta ajudar Porque as vezes Você pode atrapalhar Dizendo Não chora A vida é assim mesmo Se acostuma Isso não ajuda em nada Tem uma multidão De pessoas Dizendo Acompanhando ela Chorando Batendo o ombro E as vezes Dando palavras negativas Dizendo Acabou E agora Você vai viver de que? O que vai ser A tua família? O que vai ser Do teu esposo? O que vai ser Da sua vida futura? Porque o esposo já foi O filho também está indo E agora Uma multidão de negativos Empurrando ela Para fora da cidade Até o cemitério Só que Na cidade de Nair Pode não ter Empresas importantes Pode não ter Muito dinheiro A cidade pode não ser importante Mas as pessoas Que estão lá É importante Por que eu sei disso? Porque tem alguém Vindo de fora Chamado Jesus Cristo Nazaré Que ele vai Entrar na cidade Ele está indo Entrar na cidade Por causa de quem? Por causa de alguém Por causa de alguém Por causa de uma pessoa Por causa de uma mulher Por causa de um filho Por causa de uma história Por causa de uma família Por causa de um futuro Por causa de um garoto Por causa de uma esposa Por causa de um filho Por causa de um amigo Por causa de uma amiga eu estou falando de você, Jesus vai entrar na sua cidade por causa não do apartamento, não do seu carro, não do cachorro, Ele vai entrar por causa de você, Ele está vendo que você está triste, Ele está vendo que você perdeu alguma coisa, e pode alguém dizer, é assim mesmo, aceita, a vida é assim, se acostuma a perder, se acostume a chorar, se acostume a viver triste, Jesus está entrando na sua casa, dizendo, eu estou vindo por causa de você, para dizer que a vida não é assim mesmo, para te dizer que eu vim para ressuscitar teu sonho, para te dizer que eu vim para ressuscitar tua chamada, para te dizer que eu vim para ressuscitar tua vida, para te dizer que eu vim para te trazer a alegria, que estava perdida aí dentro, pode todo mundo estar dizendo, acabou, pode todo mundo estar dizendo, aceita, pode todo mundo estar dizendo, não tem mais jeito, Jesus está entrando na tua cidade, na tua família, dizendo, tem jeito sim, eu vou reescrever uma nova história, eu vou refazer tua vida, eu vou refazer teu ministério, eu vou refazer tua chamada, eu vou refazer a tua família, a chuva, a calabatória, a raçada, a pós-luiu que as multidões irão se encontrar, é sempre assim, sempre tem a multidão de negativo para dizer, não vai dar em nada, essa banda não vai dar em nada, esse ministério, eu se fosse, vou ser esparável, não tem chamado, não tem jeito, porque dança, está dançando errado, sempre tem alguém para desanimar a gente, olha como é que ela canta, olha como ele canta, olha como ele roda, eles falam até dos vezes que a gente roda, olha como levanta a mão, olha como levanta o pé, a gente para com isso, sempre tem alguém para entristecer a gente, só que do outro lado, vem uma multidão de positivos, de alguém que vai botar você para cima, dizer assim, ei, 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 que isso, olha como ela levanta a mão, eu que levanto a mão daquele jeito, olha como ele dá glória, olha como ela canta, eu queria cantar do jeito que ela canta, olha como ele toca, eu quero tocar desse jeito, porque tem alguém se agradando lá em cima, tem alguém se alegrando lá em cima, olha como ele está, segura, Jesus encontra a multidão, porque com Jesus vem alguém positivo, quem anda com Jesus tem sempre, sempre boas expectativas a teu respeito, ah, você não entendeu não, tem sempre alguém que do lado de lá, sabe, quando eu digo lado de lá, lado negativo, nunca consegue ver um lado bom na nossa história, tem sempre alguém, ih, deu errado, não tem jeito, vai perder, não vai se abrir, não vai conseguir, não vai virar o ano, não vai morrer, não vai, não é assim, mas quem anda com Jesus tem sempre uma boa expectativa, vai sair curado, vai sair liberto, vai ser um missionário, vai ser uma missionária, vai ser um homem de Deus, está fumando, está cheirando, mas eu vejo ele como um homem de Deus, eu vejo ela como uma missionária, ela pode estar perdida para você, mas para Jesus é alguém escolhido, é alguém que está com Jesus, tem sempre boas expectativas, aleluia, quem anda com Jesus, tem sempre boas e ótimas expectativas, nunca consegue ver o lado ruim da coisa, nunca consegue ver o lado ruim, pode estar feio do jeito que for, mas ele consegue, eita, olha aquilo ali, quando essa pessoa se converter, vai ser uma benção, pastor de ovelha, líder, olha aquele líder ali, aonde, olha ali rapaz, tu não está vendo não, olha aquele líder ali dançando funk, ô líder, olha lá no pagode fumando, e aquilo lá, homem de Deus, a paz do Senhor, graça e paz, eu, 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 é tu mesmo, paz, não é assim, ela está lá fumando, rapaz, está doido, é tu mesmo irmão evangelista, missionário, aleluia, quem com Jesus, tem sempre ótimas, e exageradas expectativas, imagina os discípulos acompanhando Jesus, Jesus na frente, olha lá, é mais um que já vai ressuscitar, eles conhecem Jesus, curou cego, fácil, fácil, botou lodo, vai te lavar, e agora, vai, levanta, paralítico, aí está falando com Jesus, olha, alguém lá triste, alguém triste, levando o menino para ser enterrado, olha o discípulo, vai se levantar agora, quer ver? Está caído por enquanto, não, não, espia, repara, conta no relógio, olha lá, é um, é dois, é três, e ex, olha lá, eu não disse, olha lá, olha o que eu falei, está de pé, está de pé, está de pé, está de pé de novo, não, não, porque eles conhecem o Deus deles, Samuel, você conhece o seu Deus? Então, comece a ter ótimas expectativas, sobre esse, probleminha, sobre essa dozinha de cabeça, que o diabo está dizendo, é cansa, tu diz, está repreendido, satanás, dos infernos, joga essa tua seta maldita para lá, eu estou é curado, eu não tenho é nada, eu não tenho é nada, eu sou curado, porque ele levou sobre si, o crente negativo, derrotista, é assim, deu uma topada, ficou vermelho, e vai cair o dedo, é o negativo, ainda chega um palavrão, infeliz, o positivo topou e disse, satanás, é tudo, sai em nome de Jesus, não vai ficar nem vermelho, em nome de Jesus, não fica não, ainda marcha, oh, é longe, eita, exageradas expectativas, eu vou encerrar agora, eu estou cansado gente, oh, Jesus diz, para, o caixão está andando, o caixão não para, só vai parar, quando Jesus toca no esquife, a lei diz que quem toca no esquife, é maldito, tocou no esquife, é considerado maldito, tem que sair do arraial, tem que passar sete dias lá, e tocou no morto, virou maldito, tem que sair, mas olha quem está tocando no esquife, quando Jesus toca no esquife, todo mundo, opa, parou, parou, todo mundo sai metronta, ele para, lá com o caixão no chão, se afasta, Jesus está dizendo, que vai tocar, em alguma área, da sua vida, para poder parar, essa situação, para onde estavam levando você, e tem gente, que está chorando, por sua causa, dizendo, acabou, ela não levanta mais, está afastada, está desviada, não canta nunca mais, não pega do mesmo jeito, e está todo mundo dizendo, é assim mesmo, leva, leva, aí Jesus para diante dela, e fala, parou, Jesus para diante de você, e diz, parou essa conversinha, por aqui agora, vamos parar com essa fofoquinha, aqui agora, eu vou mudar essa situação, vai ser hoje, parou, aí todo mundo se espanta, está aí rapaz, e agora, opa Jesus, vamos ver, se é a maldição, que vai ter poder, sobre Jesus, ou se é Jesus, que vai ter poder, sobre essa maldição, porque lançaram a maldição, sobre você, dizendo, nunca mais, ele se levanta, lançaram, você já viu, que existe, uma feitiçaria, mais pior, do que a palavra, lançada, com ira, pode bater tabaque, pode arrear despacho, na cruzilhada, mas a palavra, com ira, é pior do que isso, porque sai do coração, tomara que morra, essa condenada, aí Satanás, opa, só mergulha, na tua ira, e tem crente, que faz esse tipo de feitiçaria, diz que é crente, e treme, tomara que não fique firme, ela vai ver, ela vai ver, Jesus mata, Jesus mata, é maldição, tem gente que nem prospera, tem gente que não consegue trabalho, é formado, tem gente que, é para ser uma benção, é para estar hoje, há anos luz na frente, prosperando, casamento feliz, mas por causa de uma palavra, de maldição, a vida está travada, mas Jesus diz, eu vou parar, e sim, eu vou parar, e sim, eu vou parar, só um toque, parou, aí a maldição, começa a ser quebrada, a maldição, vai sendo quebrada, da tua família, a maldição, vai sendo quebrada, do teu ministério, a maldição, está sendo quebrada, da tua chamada missionária, A maldição está sendo quebrada no teu casamento A maldição está sendo quebrada Da tua igreja, da tua vizinhança A maldição está sendo quebrada hoje Porque quem está tocando Não é o homem, quem está tocando é Jesus Só um toque Rapaz Ossinho, né irmão Que coisa forte Estou no Ceará É, eu tomei lá no Fortaleza Ó, parou Aí Jesus, para eu terminar Jesus, ó, olha para a mulher Cadê a mulher? Olha para a mulher E diz a mulher Não chores Olha Jesus olhando Nos olhos da mulher Está descendo o lago Está triste, está sofrendo Ele olha para ela e diz Não chores Mais Quando ele diz Não chores Ele não está impedindo Ele de derramar lágrimas Porque é natural Acabou de perder o filho Sentimentos Pode derramar lágrimas Quando ele diz Não chore Ele diz Pare de sofrer Porque eu sou aquele Que vai Sanar esse problema Nunca mais Tu vai sofrer Não acabou não Ele tira os olhos dela Olha para o menino E diz Levanta E ele levanta E ele levanta Quando ele diz Ele para O sofrimento E levanta o menino O apóstolo é ligado Gente É o Deus do céu Sabe o que quer dizer isso? É que chegou a hora De você se levantar Chegou o dia De você se levantar Porque até hoje Você estava Caminhando Para uma vida Morta Você até Aparentemente está bem Mas por dentro Você está morto Então não sorri mais Com aquela verdadeira Felicidade Você tenta Demonstrar que está feliz Mas tem alguém Te empurrando De uma vida De sofrimento E morte Mas Jesus hoje Diz para você Para sua mãe Para o seu irmão Para tua família Para de chorar E levanta Para de chorar Para de sofrer E levanta Porque chegou o dia Deu ressuscitar Tua chamada Ressuscitar Teu sonho 2019 Está indo embora Mas 2020 Vai começar E Deus manda Te dizer Levanta Porque está Na hora De ressuscitar Pri Levanta 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 Ninguém vai te ver Parando Ninguém vai te ver Cabisbaixo Ninguém vai te ver mais chorando pelos cantos Dizendo acabou Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu para baixo vai te ver para cima Quem te viu humilhado vai te ver exaltado Porque Jesus diz para você Levanta, 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 levanta É hora de se levantar exército É hora da igreja se levantar É hora dos varões se levantarem É hora das mulheres guerreiras Se levantarem Levanta mulheres Levanta jovens Levanta homens Levanta igreja Levanta músicos Levanta adoradores Levanta pregadores Levanta adoradores É hora de você levantar Levantar a cabeça Olhar para o alto Estufar o peito Barriga para dentro E dizer não acabou Pensaram que eu estava morto Pensavam que eu ia parar Pensavam que eu ia desistir Eu vou levantar Porque Jesus mandou eu levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Diga para o seu irmão Eu vou levantar Diga para o seu irmão Eu vou me levantar Porque Jesus mandou eu levantar Eu vou levantar Eu vou levantar A blusa Estica aí meu irmão Por favor Isso Essa aqui Jesus General de Ele é o general de guerra Na cor preta E na cor branca Se você quiser nos ajudar E já ficou bom em você Deixa eu Tem que ser duas A irmã disse Ela não tem dó de tudo Lá fora vai estar com o meu amigo Samuel Você procura ele lá Em nome de Jesus Cristo Viu? Nos abençoe Eu tenho certeza que Deus também vai Abençoar você Tem alguém essa noite que quer levantar? Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus Como seu salvador? Tem alguém aqui assim? Cadê você que quer reconhecer Jesus Como teu salvador? Onde está? Tem alguém essa noite que quer largar o mundo Largar o pecado Largar A vida Mundana E aceitar a Cristo como teu salvador? Se tiver alguém Sai do teu assento Corre aqui pra frente Que eu quero orar por você Oh Aleluia Não tem? Deus abençoe a todos Aposto Luil Que foi um prazer Uma honra Está aqui nessa Santa Igreja Vivada Pentecostal Alegre e feliz Em nome de Jesus Cristo Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Você aplauda o Senhor Jesus Porque só Ele merece